Na tarde de ontem, a equipe da Defesa Civil Estadual chegou a Caratinga para auxiliar nos trabalhos de apuração do deslizamento de terra que, infelizmente, resultou na morte de três pessoas, entre elas uma criança, na rua Ângelo Porcaro, no bairro Santa Cruz. O órgão realiza ações para ajudar na capacidade de resposta do município, com material de ajuda humanitária, limpeza, entre outros donativos. A Defesa Civil Municipal está realizando os levantamentos iniciais, junto com a equipe de engenheiros para nortear as causas do acidente. Ainda não existe uma causa definida para que o barranco cedesse.